Os primeiros dois casos de gripe aviária no Brasil em animais silvestres acabam de ser registrados no Espírito Santo. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na tarde desta segunda-feira. Segundo a pasta, o resultado positivo foi confirmado em aves silvestres que habitam o litoral capixaba. O diagnóstico foi feito em duas aves marinhas, conhecidas popularmente como 30 réis de bando, no município de Vitória e no município de Marataízes. Segundo o ministro, não apresenta nenhum tipo de perigo para a alimentação humana. Porém, ele faz um apelo para que a população avise caso veja alguma ave doente. As amostras foram enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, que confirmou se tratar de uma influência aviária de alta patogenicidade, de subtipo H5N1. A Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação dos Aveicultores do Estado do Espírito Santo ressaltam que os animais infectados não fazem parte do sistema industrial brasileiro, que segue os mais rigorosos protocolos de biosseguridade. Por isso, não há qualquer mudança em relação ao abastecimento interno de produtos. E os demais países membros da Organização Mundial de Saúde Animal não devem impor proibições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. Obrigado. Obrigado.